Manda-te dizer, tem uma pessoa que ela tem uma inveja tremenda da sua vida e essa pessoa já levou o teu nome em duas encruzilhadas para acabar com a sua vida mas não conseguiu, por quê? Porque tem pessoas que oram ao teu favor e Deus manda-te dizer continua na presença de Deus, continua fazendo o melhor para Deus tem pessoa que tem inveja até do teu cabelo Deus manda-te dizer, eu não sei se você tem a tua casa própria ou se você pensa em ter a sua casa, mas eu vejo você andando em uma casa nova Deus vai fazer o que Deus vai fazer vai lá passando